Aí você buscou para o contato direto com a linhagem. É, gostaria. E o que te leva a crer que você tem outra linhagem? Ah, essas coisas que as pessoas sempre comentam, que a gente tem essa sensação de não pertencer a esse mundo, não se encaixa bem, é difícil conviver aqui. A vida nunca se satisfaz, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não formei família. Sempre me mantido assim, solta no mundo, como se em qualquer momento eu fosse ser chamada para algo. Eu sempre quis me deixar disponível para aquilo. Queria mesmo para fazer essa limpeza dos implantes e limpeza dos acordos, até para poder, se houver depois, em sonho ou de alguma outra forma, possibilidade de contato com uma possível origem, eu esteja mais disponível e não tão comprometida. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. Vou contar. De 1 até 3 vai virar de frente para você. Você vai olhar e ver esse rosto nítido e claro. Dizer para mim como é. 1, 3. Como está agora? Ver o rosto ou como é? Vejo. É o rosto de um homem com barba, bigode, muito pelo. E a cor do olho? Escolho. 1, 3. O que transmite o olhar? É paz, harmonia, tranquilidade, apreensão, medo, solidão? Exploração. Exploração? Ele está explorando. E caminhando aí, esse caminho, você está indo para algum lugar? Eu sempre busco algum lugar, mas não sei o que. Então, é uma pessoa que fica explorando e procurando algum lugar para ficar, para morar, alguma coisa assim? Não, eu não tenho residência. Eu rio, eu vou sempre buscando novos lugares. Então, agora você está chegando em outro lugar? Sim, é lindo. Como é esse lugar? No Itamata, no Itamata, um grande penhão. Você é nômade? Você só fica de passagem e vai explorar outro lugar? Sim. E é sozinho? Sempre sozinho? Sozinho. Tem algum lugar, assim, que você durma, que você fique? Não, eu vou sempre de lugar. E está mais ou menos para perceber se é jovem, se é velho? Como é que é? Que momento de idade? 25, 35. E sempre sozinho? Então, e aí você não construiu família? Não. Nem conheceu família? Quando criamos. Ah, você teve família. E o que aconteceu com a sua família? Eu saí. Eu queria viver o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Ah, então você é um explorador, queria conhecer o mundo e foi embora ou largou a família? Sim. Essa família que você largou é pai, mãe, irmãos ou é mulher, filhos? Ah, agora eu não tenho irmãos. Ah, deixou todo mundo e foi explorar? Sim. E está feliz? De tarde, porque eu sinto saudade. Sinto saudade da família? Gostaria de voltar, se pudesse? A vontade de explorar o mundo é maior. A vontade de explorar o mundo é maior do que a saudade. Então, leva uma vida nômade e de forma primitiva. O mundo ainda é primitivo aí? Ou tem civilização em algum lugar? Nunca vi. Vou contar. De um até dez, vamos passar dez anos, você vai ficar dez anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. Um, dez. Onde você está agora? Numa parte que é uma carreira, eu estou como se eu estivesse num acampamento meu. E tem mais pessoas? Sozinha. Sozinha. Está mais velho? Sim, mas não muito. Ainda está com o corpo físico bom? Sim. Ainda sente saudade da família? Mais distante. E também está mais distante de onde eles vivem? Sim. Não conheceu ninguém? Nunca encontrei ninguém. Então, sempre assim, sozinha. E aí, como é que você se alimenta? Do quê? As mesmas, frutas. Vamos adiantar mais dez anos para ver como é que ficou. Vamos lá. Um, dez. Onde você está agora? Eu permaneci naquele lugar e fiz dali a minha casa. É fixou ali naquele último lugar que você esteve e aí fez a casa? Sim. E é isolado? Sim. Só a natureza. Só a natureza? Não tem convívio com ninguém? Não. Por que você estabeleceu a casa? Ficou difícil de continuar andando? Eu gostei daquele lugar. A energia do lugar me fez ficar ali. Entendi. Aí gostou. E está bem fisicamente? Sim. Está tudo bem, então? Sim. Eu estou envelhecendo, mas estou bem. Sente solidão? Mais ou menos. Eu, às vezes, me sinto só, mas a natureza é tão grande. Ela me entende. Então, você só vive na natureza, come, dorme e mais nada? É. Eu me sinto em comunhão com a natureza. Eu me sinto integrado nela, como se eu fosse parte dela. A natureza faz parte dela, mas a natureza faz o seu ciclo. Nasce, morre. Você se alimenta das coisas que a natureza te dá, mas você contribui com o quê? Eu não vejo contribuição. Eu apenas vivo ali e cuido do local. Não exploro, não danifico. Eu converso com as plantas. Sou agradecido. Eu me sinto como se eu fosse um amigo delas. É como se elas fossem minha família. Você acha que um ser humano é para isso? Ele deveria ter nascido de natureza, então. Eu acho que não. Bom, vou contar de um até três. Vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí, porque é uma vida que realmente não tem história. Vamos lá. Vamos ver como é que foi. Se demorou muito para falecer. Um, três. Como está agora? Vejo o corpo já desfaleceu. Teve alguma dor? Acho que não. Não sinto nada de ruim. Morreu de velho? Acho que sim. Parece que simplesmente o espírito destruiu. E tinha mais ou menos que faixa de idade? Talvez cinquenta anos. Não, era muito velho. Ele não tinha cabelo branco. Foi um mal súbito? Ou antes teve alguma dificuldade de se alimentar? Alguma coisa assim? Parece que ele foi percebendo que ele estava perdendo as forças. Mas perdeu as forças por quê? Porque não se alimentava? Houve alguma doença, porque ele não tinha mais vontade de se alimentar e foi ficando fraco. Então, não tinha mais vontade de se alimentar e foi enfraquecendo até sucumbir? Isso. Definhou? Isso. Olhando para o seu corpo aí, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Que foi uma vida que, de um determinado momento em diante, ela deixou de ter objetivo. E talvez por isso ele tenha desistido de viver. Essa é a reflexão. Terminou sozinho, inútil, não fez nada de útil para o planeta, para a humanidade, nem para si mesmo. E acabou vendo que talvez tenha tomado uma decisão errada e desistiu da vida. É isso? Sim, mas ele não sabia. Sim, claro. Não teria. Agora você sabe, você faria diferente, alguma coisa diferente? Teria se socializado? Sim, eu teria tentado conviver na sociedade com a natureza que eu amava, integrando as coisas. Dá para fazer as duas coisas, entende isso? Sim. Esse isolamento não é boa nada, em lugar nenhum a natureza por si só se recupera, mesmo quem a danifica. O ser humano tem um outro papel aqui. Ser feliz, ser útil, contribuir de alguma maneira, com algum conhecimento. A gente só consegue isso através do envolvimento com outras pessoas, não é assim? Sim. Então, esse isolamento, essa inutilidade, essa falta de objetivo e vazio, chegar a um ponto de desistir da vida, sucumbir, isso aconteceu aí, você entende isso? Então. E você vai deixar isso, porque é uma tendência de você repetir na vida atual. Então, deixa tudo aí, entendendo que a natureza por si só, basta a gente respeitá-la, mas não querer ser ela. Cada um tem um papel fundamental e veio aqui por um propósito maior e tal. Então, deixa tudo aí. O fato de desistir da vida, não se alimentar mais, morrer a míngua, definhar, também não traga para a tua vida atual nenhum tipo de compensação para esse tipo de coisa. Ou seja, a compulsão por comida, por alguma coisa, tem que amenizar, vamos dizer, essa dor que você sentiu ali nesse momento. Então, não traga para a vida atual também nenhuma dificuldade para a tua vida, para conseguir alguma coisa, ou mesmo nenhum tipo de compulsão para compensar o fato, por exemplo, de ter morrido com fome ou a míngua, alguma coisa assim, não traga nenhum tipo de compulsão para essa vida, entende isso? Então. Isso vai ficar tudo aí, esse isolamento, essa solidão, essa coisa que você mesmo colocou para você. Você é quem fez da sua vida do jeito que você queria, mas você viu que talvez não tenha sido o melhor para você mesmo. Entende isso? Sim. Então, agora eu vou contar de um até três, você vai abandonar essa vida, vai trazer só o que é bom, o que foi bom, deixando tudo que é sentimento negativo ou más escolha, deixando tudo aí para não trazer para a vida atual. E no três, você já vai ser recebida na luz. Um, três, como está agora a minha luz? Três. Essa luz eu vou contar para que alguém venha te receber. Esse é o túnel de luz para quem falece e vai para o outro plano. Você não vai atravessar o túnel de luz, você vai ficar aí. E eu vou contar para que alguém venha te receber, não sei se virá, mas também pode já começar a holografia. Vamos lá. Um, três, como está agora, percebe alguma presença? Minha avó. Tá, ela faleceu, tem quanto tempo? Talvez oito, nove anos. E a cor do olho? Vamos lá, o castanho. Vou contar de um até três, para que fique na forma original, se for qualquer coisa holografando. Vamos lá. Um, três, mudou alguma coisa? O que aconteceu? É um réptil. É, eles deram a hora de amuflar também com a vida do antes. Agora começa o seu diálogo aí. Diz para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. E eu tenho o que com você? É contrato, pacto, implante, acordo, tudo isso? Contrato. Então, você vai dizer para ele, eu quero que você me mostre agora os papéis onde eu assinei, onde é que eu assinei, quase todos os contratos. Me mostra tudo agora. Eu quero que você me mostre agora os papéis que eu assinei, todos os contratos, eu quero ver tudo agora. São muitos? Pai as páginas. Ok. Você vai dizer para ele assim, eu quebro todo e qualquer acordo feito com você ou com a sua linhagem, qualquer linha de tempo e peço que você agora queime todos esses contratos aqui na minha frente. Tem que ser incisivo agora, hein? Eu quebro todo o acordo e contrato que eu fiz com vocês em qualquer linha de tempo e eu quero ver você queimá-los todos agora aqui na minha frente. Sim, tudo queimou, tudo queimou. Está muito fácil, hein? Não é para deixar nenhum nas gavetas, em algum lugar aí no bolso, é para tirar tudo e queimar tudo agora. Comigo você não consegue mais nada. Pegou mais um, largou dentro do fogo. Você tem que perguntar, tem mais algum? Tem mais algum, ele tirou mais um, tem mais um. É, é assim que eles estão, tá? Enganando. Queimou três já aqui. Diz para ele. Fora os contratos, tem pacto também? Fiz algum tipo de pacto? Não, queimou todas, estão todas queimadas. Se tiver mais algum, pode colocar aqui agora. Não, ele disse que eles pareçam. Ok, agradeço, pode seguir o seu caminho. Obrigada, pode seguir o seu caminho. Saiu? Saiu. Ele parece que está evacuado. Vou contar de um até três para vir até você a próxima linhagem de contato, que pode ser também ele holografando. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê como é. Eu vejo, mas eu não sei definir muito bem. É um ser que parece que quer mostrar poder. Tem um garfo grande na mão, com três pontas, uma coroa, metade homem, metade peixe. E ele é como se representasse uma autoridade. Acordou ele? Vou contar de um até três para ficar na forma original, caso esteja querendo holografar para me ter medo. Vamos lá. Um, três. Como está agora? É, dragão. O que eu tenho com você é pacto, contrato, acordo, acordo, acordo com ele? Tá. O mesmo comando. Nesse momento eu quebro qualquer acordo que eu tenha feito com você ou com a sua linhagem, em qualquer linha de tempo. Nós vamos quebrar qualquer acordo que tenha sido realizado agora nesse momento. Me mostra onde eu assinei os papéis para ser queimado na minha frente. Me mostra onde eu assinei os papéis, que é que sejam queimados aqui na minha frente. Ele mostra? Ele mostra. Ele mostra uma assinatura, uma ponta, um dedo aqui, querendo dizer que eu concordei. Tá. Ele está queimando? Ele está querendo que eu desista. Ele quer dizer que a culpa foi minha. Eu não era consciente. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu sou consciente. E agora eu quebro esse acordo. E qualquer outro que você tenha feito, queimou, queimou, queimou. Tá bravo. Tá bravo? Tem mais algum? Tem mais algum contrato? Tem um último, bem escondido. Queima esse? Queima esse? Queimou. Um raio? Queimou. Tem mais algum contrato? Não. Espera aí, Eli. Você tem um comandante maior que comanda você? Alguma coisa que você segue ordem? Ou você já é o comandante? Você tem alguém que comanda você? De quem você segue ordens? Ou é você o comandante? Era eu. Disse, era eu. Nesse caso, era eu. Então eu quero que você chame agora todas as linhagens que você comandou. Quero todos aqui presentes neste momento. Para tirarem todos os implantes, chips. Resolverem tudo isso agora, neste momento. Criaram os greys. E eles estão com pinças. Quantos greys? Três. Dois do lado direito e um do lado esquerdo. Retirem todos os chips e implantes do meu corpo agora. Estão puxando coisa nos meus pés. Fios. Fios pretos. Saem dos meus pés e pernas. Puxam. Aquilo seguia pelo meu corpo todo. Puxam. Nas minhas mãos a mesma coisa. Da palma das mãos arrancando. Parecem minhas veias. São pretas. Bem pretas. Tem uma pedra azul. Como se fosse um grande diamante azul na minha garganta. Eles vão extrair. Minha cabeça. Minha cabeça. Tem uma coisa toda de metal. Como se fosse uma panela. Um parafuso. Um capacete. Meu pé ainda tem. Tirem dos meus pés. E tirem dos meus ombros. Meus ombros saem coisas que parecem aranhas. Nossa, parece que elas ficam cravadas no meu corpo. Eu ainda sinto. Tirem mais. No coração. No coração. No coração saem umas armas. Umas esferinhas de metal. Parece que elas cortam afiadas. Saem. Tirem. Tem uma luz verde brilhando no meu coração. E eles estão mexendo. Estão ligando. Tirem tudo. Tirem tudo. No meu umbigo. No meu umbigo tem um tubo de metal e cristal. E ali é introduzido uma mangueira. Tira. Tira. Te arranca. No meus ouvidos. Tira dos meus ouvidos. Tirando. Puxando. Pode puxar. Não tem problema. Pode puxar. Não quero. Pode puxar. Nossa, sai até da minha garganta. Pelo ouvido. Estou me tirando uma rede. Eu tenho uma rede. Eu tenho uma rede. Dos pés até a cabeça. Puxa. 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 Arranca. Não interessa. Não interessa. Tiraram. Sente que tem alguma outra parte do corpo que está travada. Tem. Ainda tem aqui no meu órgão. Sua. Meu útero. Sua. Isso vai dando comando. É para tirar tudo. Tira. Tira tudo aqui. Tira aqui. Tira aqui. Agora. 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 Rápido. Rápido. Vamos. Puxa. Puxa. Pode puxar. Pode puxar. Não. Pode puxar. Não tem medo. Não sinto a dor. Pode tirar. Pode tirar. Puxa. Tem mais. Tem mais. Ó. Vocês tem mais. Tira então. Tá. Ficou uma coisa aqui na minha filha. Pronto. Minha coxa. Minha dor aqui do lado. Tira. Tem um parafuso. Nossa. Tira. 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 E desintegra. Desintegra. Não para de estar com ninguém. Desintegra. Terminado. Você sente que está aliviou tudo? Sim. Muito bom. O dragão ficou aí ou foi embora? Estava de lado lá olhando. Mas longe. Só eles que trabalharam. Pergunta para o dragão se tem também chip colocado pelos insetóides. Eu tenho chip colocado pelos insetóides também? Tem. Tem. Ele diz. Nossa. Descobriu. Tem. Aqui em cima da minha orelha direita. Na minha cabeça. Mas o insetóide compareceu? Tem. Tá lá com ele. Acho que eu não vou dar Deus. Vem tirar. Vem. Vem tirar aqui. Pode tirar. Não. Eu sei. Eu tenho um olho de você. Mas você vai ter que tirar. Pode tirar. Pode tirar. Eu vou lá. Pode tirar. Pode tirar. Assim. Aí puxa. Puxa. Eu senti. Tá. 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 Isso. Vai. Vai embora. Vai embora. Obrigada. Então pergunta para ele se tirou tudo. Não deixa embora não. Tem mais. Ele tirou da onde? Em cima da minha orelha direita. Mas estava fixado no meu crânio. É. Porque eles põem tudo na cabeça. Fala. É para tirar tudo. Esses chips aí. Tem mais. Tem. Tem uma na nuca. Na base aqui da nuca. Tá. Tira esse. Vai tirando. Você viu o que ele tira? São umas plaquinhas. A primeira eu vi. Era uma plaquinha bem pequena assim. De um pouco mais de um centímetro. E agora ele está tirando uma outra. Que parece que ela está muito encruzada ali. Está um pouco mais trabalhoso. Mas ele está cavando. Soltou. Soltou. Saiu um monte de coisa junto. Soltou. Tem mais algum? Ficou algo na minha cabeça? Algum chip na minha cabeça? Não. Não. Só a dor. Só tinha a dor. Terminou. Obrigada. Dirija-se ao dragão. Tem mais tecnologia colocada no meu corpo aí? Feito por qualquer outra linhagem? Tem mais tecnologia no meu corpo colocada por qualquer que seja a linhagem? Não. Não. Então agradeço. Pode sair do meu caminho. Eu te agradeço. E pode sair do meu caminho. Você e todos que estão com você. Saiu? Está aí. Vou contar de um até três. Para vir até você o próximo contato. Que aí pode também começar as holografias. Vamos lá. Um, três. Vamos começar agora. Vê como é. Estou vendo só uma parte. Eu acho que é a cabeça de uma cobra. Presença masculina ou feminina? Não é humano. É uma cobra. Uma mágica. Uma cobra imponente. Vou contar de um até três. Para ficar mais nítido e claro quem está aí. Vamos lá. Um, três. Como está agora. Mudou alguma coisa? É uma linhagem. É. Tem um jeito humanoide. Mas é réptil. O que eu tenho aí com você? Implante. Acordo. Pacto. 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 Onde está o pacto? Pacto. Quero ver. Onde está o pacto? Sim. Você vai me mostrar. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre mim. Você vai me mostrar. Me mostrou. Tá aqui. Queima. 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 Eu quero ver o fogo queimando. Queimou com as próprias mãos. Pergou o fogo. É só esse que eu tinha. Tem mais? Tem mais um. Muito antigo. É esse mesmo. É esse mesmo que eu quero. É esse mesmo que está lá no fundo. Puxa. Puxa lá no fundo. Queima. Queima. Pode queimar. Novo. Sem dilema nas mãos. As bolas de fogo jogou longe de raio. Terminou? Não tem mais? Tem mais algum? Não. Não tem. Pode seguir o seu caminho. Obrigada. Saiu? Saiu. Vou contar. Já tem três para vir a próxima linhagem de contato. É nesse nível que a coisa está descontatada agora. É terrível. Vamos ver se a gente consegue chegar na linhagem. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê como é. Parece uma mulher gato. Tá. Cor do olho. Muito claro. Azul. Quase transparente. Vou contar. De um até três. Para ficar na linhagem original. Caso esteja holografado. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Não é. É um dragão. É um jacaré. Sei lá o que é. Está holografando. Está holografando. Bom. É o mesmo jacaré que veio primeiro ou é diferente? Não. Esse é diferente de todos. Eu tenho algum contrato a cor do implante com você? Tem. O quê? Cor. Tá. Me mostra o cor. Me mostra agora. Isso. Me mostra aqui. Ah, tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Ok. Ok. Tudo bem. Não, eu não entendo. Eu não entendo. Eu sei que naquela época você foi importante para mim. Mas eu não quero mais. Agora é o limite. Eu não quero mais. Eu não preciso mais. Eu sabia. Eu sabia que um dia as coisas iam ficar assim. Eu não quero. Pode queimar. Pode queimar. Queima. 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 Obrigada. Tem mais algum? Tem mais? Não. Fala que você viu essa caminha. Obrigada. Vou contar agora de um até três para vir a próxima linhagem de contato. Vamos ver o que que vem. Um, três. Vamos agora ver como é. Eu acho que é um que eu entendo. Loiro. Cor do olho. Azul. E eu olhando para o pé. Veste o quê? Tá de maracão. Tá de sapato. De bobotas. Botas. Grande. Grande. Muito grande. Tá ficando grande. Tá crescendo muito. Puxa. Calma. Vou contar de um até três para ficar na linhagem original caso esteja holografando. Um, três. Como está agora? Mudou? Não. É horrível. Mas é muito grande. É muito alto. Muito alto. É presença masculina ou feminina? É um homem. Olhando no olho dele, diz quem é você e por que você está à minha frente? Quem é você e por que você está à minha frente? Eu sou um irmão. Ele diz que eu sou um irmão. Pergunta para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Ele diz que sim. Ele diz que sim. Que linhagem que é? Ele diz que sim. Como você recebe isso? Eu fico desconfiada. É, então. Então, é porque não é. Diz para ele. Você está holografando para mim? Você está holografando para mim? É, acho que está. Eu vou contar de um até três. Fica aí na frente. Deixa de ser covarde. Vamos lá. Um, três. Como está agora? É, mais um monstro daqui. É jacaré ou dragão? Dragão. É o mesmo? Vocês vão realmente atrapalhar, sim. Minha vida já atrapalharam a minha vida durante tanto tempo. Por favor, saiam. Me deem espaço. Me permitam. É um direito que eu tenho. Eu sou um ser do Criador. Eu tenho autoridade sobre as minhas escolhas. E a minha escolha agora é me livrar de vocês. Vamos. Sigam suas vidas. Sigam seus caminhos. Me deixem. Está sesudo. Mas ele sabe que ele não pode. Quando eu não aceito, ele não pode. Eu tenho acordo com você? Em contrato. Quebro todo e qualquer contrato que eu tenha feito com você. Em qualquer linha de tempo. Quebro todo e qualquer contrato que eu tenha feito com você. Com aqueles que você guia. Com aqueles que te seguem. Em qualquer linha de tempo. Cadê o contrato? Dá aqui o contrato. Está aqui. Vamos queimar. Vamos queimar. Queimou. Peraí que deixou ver se ele está queimando tudo. Tem mais algum contrato? Não. Volta aqui. Bota aqui. Eu quero que você queime aqui. Eu quero ver queimar. Eu quero ver assim. Tá. Agora pode. Obrigada. Foi. Vou contar de um até três para vir até você todas as linhagens que você fez implante, acordo, chip, pacto. Vamos lá. Um, três. Começar agora. Tem pássico. Tem dragão. Tem jacaré. Tem os grês. Tem os insertoides. Tem dragão de diferentes tipos. Você percebe aí que tem algum que comanda tudo? Acho que esse último que veio. O dragão. É. Diz para ele. Eu peço que você dê ordem para todos aí para que retirem todo tipo de chip, implante do meu corpo. Quebre todo tipo de impacto, acordo agora. Que você dê essa ordem para o seu staff agora, para todos. Eu quero que você dê para o seu staff todo agora a ordem para consumir, queimar, desintegrar qualquer tipo de contrato, acordo, implante, chip, qualquer coisa que me ligue a qualquer um de vocês agora. Eles que não têm mais. Mas eles ainda querem atrapalhar. Eles que não têm. Fisicamente não têm mais nada. Eles só querem atrapalhar. Vou contar de um até três. Para que você fique na linhagem original, na frente dele. Você não vai se ver, mas ele vai te ver. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Cresceu? Sim. Espera ele. Agora você já sabe. No plano do humano, você me manipulava. Mas você sabe quem eu sou. Vai encarar mesmo? Ou vai sair do meu caminho? Agora você já sabe com quem você está lidando. Não é mais no plano do humano. Agora, aqui, na minha linhagem, você vai encarar. Eu estou me apoderando da minha força. Você vai me encarar. Não. Não. Fora embora. Fora embora. De cabeça abaixo. Eu vou contar de um até três para você voltar na forma original humana. Um, três. Vou contar de um até três para que venha até você a próxima linhagem de contato. Vamos ver se a gente já consegue avançar. Um, três. Vamos estar agora. É uma pantera negra. E a cor do olho? A cor de mel. E os pés, as patas. Consegue ver? Sim. Normal. Na verdade, eu estou vendo duas imagens que se misturam. O animal, preto, e depois uma espécie mais humanoide, que seria ela numa roupagem desses macacões, essas coisas assim. Mas parece o mesmo ser. É feminino ou masculino? É feminino. Vamos lá. Vou contar de um até três para que se estiver holografando. Fique na linhagem original. Vamos lá. Um, três. Como está agora? É a mesma. Ela está como se ela fosse um brilho azul. Olhando para ela, diz assim, você está holografando para mim? Você está holografando para mim? Não respondeu. Vamos lá. Vou contar de novo de um até três. Fique na linhagem original aí na frente. Nós precisamos ir em frente. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Ela continua aqui, na forma que eu vi antes, de meio gato, meio humano. Eu sou da sua linhagem? Sim. E você como é que recebe isso? Ela me diz que eu sou desconfiada demais. Mas ressoa mais do que eu falei adiante? Eu já me imaginei assim muitas vezes. Eu achava que eu era... Você tenha tanto implante e acordo, quando chega na linhagem de origem, não reconhece. Por isso que eles não estão comparecendo, entende? E ainda, por cima, não acredita. Eu acredito no répte, eu vejo o répte, eu vejo o brei, o dragão, mas a minha linhagem eu não vejo. Eu não reconheço. Está desse jeito a coisa. Então, a dificuldade não está no meu trabalho ou qualquer outra coisa. Está no humano. Se está muito comprometido e acaba que nem lembra da linhagem de origem, não tem nem memória. O tamanho do distanciamento. Fica difícil essa reconexão. Eu me sinto confortável, eu acho que não é holografia, mas eu não me sinto à vontade para me entregar do que eu perco receio. E por isso que vocês ficam fáceis para o outro lado, porque do outro lado vocês acreditam. Faz até o troca-troca. Que linhagem que é? Siriano. Siriano é localidade. É um felino, é uma pantera, é uma pantera negra. Se eu tenho essa linhagem, por que eu estou no planeta Terra? Você veio para guerrear. Eu vim para ser uma guerreira aqui. E por que eu não estou sendo uma guerreira aqui? Ela disse, eu sou. Ela disse que eu sou, é que eu não sei. Está fugindo aqui, e mesmo na frente dela ainda está fugindo. Ela disse, você é uma guerreira, você não tem confiança em você. Você é guerreira todos os dias. Ela disse que quando eu estou conversando com as pessoas, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu quero algo fantástico ali. Ela disse que não é fantástico. É simples. Ela disse que quando você fala com as pessoas, você semeia o que a gente precisa. Ai, muito enganada. Ela disse que não precisa. Deixa eu ver a cabeça. Ela disse que todos somos muito importantes. Alguns têm mais facilidade de acessar a linha e outros não têm. Mas isso não nos impede de trabalhar. A gente trabalha, mesmo com implantes, com acordos. A gente trabalha, porque a nossa essência está neles. E a nossa essência não consegue nos roubar. Só é mais difícil. Por isso que ela diz que eu sou uma guerreira. Normalmente esses que são retardatários estão muito cheios de implantes e acordos, justamente porque são os de linha de frente. E foi o que eles covardemente tiraram do caminho. Sim, mas ela disse que não é para eu me preocupar. Que as coisas vão melhorar. Depois de ficarem ruins, elas vão melhorar. E vai ficar tudo bem. Essa preocupação com o que vai acontecer nos deixa muito desconcertados. Então a gente tem que focar em paz, em equilíbrio. E poder descobrir das formas que a gente vai passar por essas tribulações. Mas com harmonia. Para a gente trabalhar com harmonia. Sem medo. Sem entrar nas frequências que eles nos impõem. Não, está tudo sob controle. A gente tem um criador que é responsável por tudo. Todo mundo trabalha para ele. Vai dar tudo certo. É só fazer o que é certo. Não se deixe levar. Não se deixe iludir. Você já sabe. Ela disse para mim. Você já sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Os erros do passado são os erros do passado. Agora não são mais desconhecidos para você. Você agora só tem que se alinhar. E você também sabe o que precisa para ir. Busque se conectar conosco. Busque meditar. Controle a alimentação. Controle as suas companhias. As frequências que você recebe. Se analise. Se analise para estar mais perto da gente. Nós sempre estamos aqui. Você só tem que passar a nos perceber melhor. Ele é muito carinhoso. Você sente que tem algum grau de proximidade com ela? Familiaridade? Ou não? Não. Acho que nós só pertencemos ao mesmo grupo. Talvez de trabalho. De estudo. De missão. Mas não. Eu não tenho assim. Familiar. Clácido familiar eu não sinto. Eu sinto uma pessoa que sabe o que eu estou sentindo. Ela consegue me ler. Me entender. Uma guerreira de lutar contra as atribulações. De resistir. E estar à frente. A gente tem que estar à frente. Por quê? Porque a gente tem conhecimento. Então a gente vai estar na frente. Para proteger os outros. E com o conhecimento que a gente tem. A gente tem que disseminar. Tem que esclarecer. Tem que ajudar. E esse trabalho você vai realizar onde você está? No local onde você está? Ou tem alguma mudança? Acho que é aqui. Porque a gente diz que aqui tem muito trabalho. Que eu vim para cá para trabalhar. Que eles precisavam. E que eu vou ajudar muita gente. Porque na hora do impacto que a gente está esperando. Do acontecimento grande. Eu vou ajudar muita gente. Por quê? Porque eu sempre busquei muito conhecimento. E as pessoas não. Então eu vou poder orientar as pessoas. As pessoas vão me buscar. Vão me buscar no desespero, no medo. E eu vou estar centrada, harmonizada. E tentando acalmar todo mundo. Em relação ao evento. Ou aos eventos. Que tipo de evento? É climático? É doença? É terremoto? Rucão? Furacão? O quê? Eu me vejo numa batalha física contra eles. Física é mais energética. É como se houvesse eu. E mais alguns como eu. Defendendo. Fazendo um escudo. E os outros mais frágeis estão atrás de nós. E nós energeticamente fazemos um escudo. Com essas energias que querem avançar sobre nós. Mas percebe-se que a gente está... Nós estamos refugiados em algum lugar. Estamos sendo aquados. Existem investidas. E que aconteceu muita coisa. Eu vejo um lugar meio que devastado. Eu estou, de novo, em meio à natureza. Mas eu vejo devastação. Eu vejo devastação que ficou por causa de rios que passaram violentamente por ali. Suas águas, águas quebradas. Muita coisa assim. Mas a gente está nesse lugar porque é o lugar que a gente se abrigou. E a gente está ali se defendendo. De algo grande que está acontecendo. Me parecem lutas. É que você está vendo no outro plano. Na outra dimensão. Essa guerra travada está desse jeito. Eles estão ocupados. Os que são de linha de frente e tal. Tentando minimizar quando vier para a fisicalidade. Mas na fisicalidade você já está vendo a devastação por água, então. Nesse lugar em que eu estou, sim. Água de rio. Acho que água de rio. Água doce. E assim, em relação ao planeta, ela também pode dar alguma ideia global? Ela disse que não pode falar. Mas que a gente pode se tranquilizar que todas as atribuações serão para um fim maior. Uma coisa boa no futuro. E a gente só tem que resistir para chegar lá. Porque a batalha na fisicalidade é mais complicada. Porque o que tem é a fisicalidade. Machuca, dói. E emocionalmente também que gera medo essas coisas. Então, eles não estão passando mais nenhum tipo de informação pontual. Porque não é negócio nesse momento. Porque tudo já foi dito. Mas o entendimento, quando eu falo também, as pessoas às vezes não entendem. Eu falo, gente, está tudo certo do jeito que está. Porque é para ser o que tem que ser. Para fazer a faxina. Vai ser doloroso. Vai. Mas não tem outro jeito. Foi assim que foi acordado. E entender que tudo isso é por um plano maior. Mas as pessoas não conseguem alcançar isso. O humano. É, mas é isso mesmo, Adilson. Vocês já tinham. A informação já foi passada. Vocês precisam apenas confiar que é para um fim melhor, um fim maior. E buscar os recursos que vocês tiverem ao seu redor para resistir. O que vai acontecer. E vocês têm que resistir. É isso. A gente tem que buscar conhecimento agora de como conseguir viver e passar por essas atribuações. Mas que, com certeza, é um sofrimento que vai ser compensatório. No nosso tempo aqui, ela tem ideia de quanto tempo isso dura? Não me fala. Não tem como me falar. Ela disse que nós queremos as coisas sempre do nosso jeito. Eu preferiria que acontecesse logo. Ela disse, ah, não. Agora aí vocês não vão passar pelo que vocês têm que passar. Vocês vão ter que viver cada dia, cada momento. Isso vai ser um aprendizado para vocês. Não adianta querer cortar as etapas. Vão passar assim. E vão superar assim. E depois vão dizer que não foi tudo aquilo. Que vocês ficam muito gerando expectativa. E aí, às vezes, nem vai ser tão horrível. Por quê? Porque vocês estão se preparando. Vocês estão buscando conhecimento. As coisas não serão para vocês novidades. Vocês vão ter que avisar outros que não fizeram isso. E que vão também estar com vocês. Aí vocês vão orientar todo mundo e tal. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser superado. O que importa é que vai ser superado. Eu espero estar aqui para ver. Ainda, né? Que eu fiz a minha parte para contribuir nessa mudança. Muitos que estão chegando nessa consciência como vocês chegaram através do meu trabalho. Eu espero que eu esteja aqui para ver. Eu acho que vai sim. Porque ela disse que não é tão rápido quanto a gente espera. Mas não é tão demorado também. Muito bom. E mais alguma orientação que ela queira passar para você? Para a sua vida de um ano? Tem alguma orientação que você pudesse me passar? Eu tenho muitas dúvidas sobre o lugar que eu criei. O meu trabalho é uma batalha diária. Uma batalha constante. Ela disse que apenas eu tenho que confiar e seguir. Confiar e seguir. Você já chegou até aqui? Você alguma vez pensou que você estaria morando aqui? Não? Então, confia. E sim, nós te colocaremos aonde você estiver. Você trabalha com o que no momento? Eu tenho aqui uma loja de produtos naturais para alimentação. Mas é muito difícil. Mas podia ser que estava difícil também por conta desses contratos. Então, pergunta para ela se agora vai fluir mesmo ou se não é esse o caminho. Se você tem que mudar alguma coisa, fazer outra coisa. Eu continuo nesse caminho ou eu tenho que mudar? Ela me disse que por enquanto eu vou continuar nesse caminho. E que eu serei guiada, como eu fui até agora, no momento oportuno. Mais alguma coisa que você queira saber? Não. Eu fico muito feliz e agradecida de ter conseguido ter essa oportunidade. Muito bem. Aí você se compromete com ela aí? A cumprir a missão? Ter que rever alguns hábitos? Alguma coisa assim? Cuidar da frequência? Você se compromete? Sim, eu me comprometo e peço que eles possam estar mais próximos de mim e me influenciando de todas as formas, através de sonho. Você precisa clarificar para isso, tá? Então, alimentação, vibração, você tem o reiki? Eu tenho o reiki, mas eu não fiz mestrado. Tá. E aí o mestrado é a coisa da blindagem. Tá, tá bom. Estou fazendo a desparasitação, não como carne. Estou fazendo os meus processos. Muito bom. É uma aluna dedicada. Já podemos voltar? Podemos. Então, se despeça, agradeça. E eu também agradeço por ela ter vindo até você. Normalmente, vem mais o feminino, porque os masculinos, de fato, estão mais em guerra mesmo. O número de guerreiras femininas é menor. Normalmente, vem a mulher que trabalha do lado mais da logística da coisa toda, sendo também de linha de frente. Então, se despeça dela para a gente fazer o caminho de volta. Sim, sim. Muito obrigada. Muito obrigada a você e a todos os meus irmãos que estão aí ajudando a gente. Muito obrigada. Agora eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar ao seu corpo físico, a realidade atual e não reabre os olhos sentindo-se bem. Vamos lá. 5, 1. Abre os olhos, se mexe bastante. Gostou? Gostei, sim. Muito bom. Eu achei muito importante, porque eu sentia muito que eu precisava queimar os acordos. Eu precisava me limpar. Durante muito tempo, eu percebi que eu estava no caminho e, de repente, de um momento para outro, as coisas começaram a se fechar, se fechar, se fechar. E eu comecei a perceber que eu estava sob muita influência. Então, o meu objetivo muito foi esse, assim, de liberar essas influências para eu tentar me conectar mais mesmo. E eu já tinha visto, em alguns momentos, um ser, assim, essa pantera. Muito bom. O tanto que você tinha de implante de acordo com esse outro lado, vai colocar sempre a dúvida em você. É importante, a partir de agora, não se permitir essa dualidade que você cai para o outro lado. Acredita na experiência, segue no caminho. Você conseguiu fazer essa reconexão, apesar da idade, porque você se comprometeu com isso, fazendo todo o trabalho, a limpeza, a coisa toda. Clarificou, só clarificando muito, mesmo tendo implante de acordo, é aquilo que ele falou. Ele não chega no seu eu essencial, no seu eu da fonte, na partícula da fonte. Eles não conseguem chegar ali porque eles não conhecem. Como nós não conhecemos a tecnologia deles, eles não conhecem a tecnologia, vamos dizer assim, desse ser maior, da criação universal. Mas o quanto a gente contamina esse corpo físico, densifica, calcifica a pineal. O estado cognitivo começa a ficar distanciado e a gente não consegue voltar lá. E, logicamente, o implante de acordo só piora nessa situação. Daqui pra frente, no seu dia a dia, você vai ver coisas acontecendo que vai confirmar a experiência que você passou aqui agora. Então, entrega, solta, quer querer uma resposta imediata, mas solta. Deixa o universo trazer tudo pra você agora, as informações e aumentar esse lado cognitivo, que esse sim estava embaçado pela questão de tanto implante, essas coisas que eles colocam na cabeça, esses zimas, essas porcariadas todas, que não deixa você ver claramente o que é. Que é o que eu falo. Se eu tenho um pensamento, era meu mesmo ou era conduzido por eles? Claro que era por eles mesmo, que parecesse coisa boa, entende? Ele te conduzia, tirava do eixo, vamos dizer assim, do eixo principal. Não consegue fazer com que a pessoa faça nada de muito ruim, porque é aquilo que falou, também não chega na essência. Mas tira da jogada, metraliza. Então, agora, vocês já sabendo disso, é importante fazer o mestrado pra se blindar, porque só no mestrado vem os símbolos. O restante dos símbolos são símbolos de conexão, de cura, de equilíbrio do chakra e tal. O mestrado vão te dar os símbolos que faltam pra te blindar dessas energias. A gente pode manipular seres obsessores da quarta dimensão também pra atrapalhar. Tudo isso eles podem. Quando tem o reiki mestrado, você aplicando todo dia. E no mestrado você não vai precisar, na hora que interiorizar todos os símbolos, não vai precisar traçar tudo, é só intencionalmente e mantrar pronto, já tá feito. Você fica blindado por 12 horas e vai assim, entende? Entendo sim. E você vai vendo os milagres acontecendo na tua vida, pra que nada, não desconfie, como ela falou, não desconfiada. Eu falo que eu tô com o prefixo di, ou du, é dúvida, ou o diabo, vamos dizer assim, é dúvida. Tudo que bota medo, tudo que divide, né, esse prefixo. Então, a gente não pode permitir ter dúvida pra não ter dívida, entende? Sim. Não, e ela me deixou muito claro que eu tenho uma responsabilidade de conduzir pessoas. E pra isso eu vou ter que me preparar. Esse é o nosso papel fundamental aqui. Não é nada grandioso. O que é muito grande tá na mão, na alçada de outra instância. O papel do contratado aqui é o papel que ele consegue ter um campo de ressonância, um entorno. Ou é na família, nos amigos, no trabalho, onde eu vou disseminar informação, plantar semente. Não posso impor nada a ninguém, mas eu tenho que mostrar o caminho. E em outro momento, em o meu entorno, estando mais preparado, vai ser mais fácil pra mim. Eu, como comandante daquele núcleo, vamos dizer, vai ser mais fácil, porque tá todo mundo preparado. Se não estiver, eu tenho que estar pra poder apoiar. É a questão do ser útil. Todo mundo fala assim, ah, mas eu tô porque a família não escuta, não atende. Você vai ter mais problema, porque você não tá conseguindo semear, não está conseguindo fazer com que a pessoa raciocine, enxergue aquilo que você tá mostrando. Você não pode interferir. Mas, de alguma maneira, tem que fazer isso. Se você não consegue, é porque você também não está tão pronto. E vai ficar mais difícil pra você na hora que vai precisar de acionar todo mundo. Pode ser que você não seja nem de grande utilidade nem pra você. Por isso que eu falo, tem que preparar, quando a gente fala da sobrevivência, de fazer, guardar um quilo a mais de feijão, de água, aprender, fazer um chá, entender um pouco de erva. Nós estamos falando pra você se ir preparando pra esse momento, porque essas memórias do antepassado, de tudo desse planeta, nós temos tudo em registro. À medida que eu começo a mexer com isso, isso começa a vir à tona. Pra que no momento que eu vou ser útil, eu resgatei tudo aquilo e vou conseguir ser útil. Mas as pessoas não seguem a orientação. Ela acha que não precisa, ela fica querendo esperar o apocalipse, vamos dizer assim, pra sair do planeta. Eu acho que eu devo estar no caminho, porque na minha família, graças a Deus, todo mundo entende, todo mundo entende o que a gente está falando. Vai ser mais fácil pra você. Eles entendem, eles estão longe de mim, mas eles entendem, eu tenho apoio deles. E eu trabalho numa loja de ervas, né? Então eu passo o dia inteiro dizendo pras pessoas usarem chás, se medicarem com chás, busquem o que é natural. Então assim, eu acho que eu passo um pouco do meu trabalho. Com toda certeza está dentro do caminho. Isso que é o mais importante. Por isso que eu falo, vai ser mais fácil pra você. Outros mesmo tendo outra linhagem, tendo acessado uma série de coisas, mas se não fez a lição de casa, vai ser mais difícil ou não vai resolver nada. O pessoal vai falar assim, ai, a minha linhagem não me ajudou. Ué, mas você se ajudou? Você fez o seu compromisso de clarificar, de não encher o organismo de coisa? Não é só não comer carne industrializada, uma série de coisas, né? E tá tudo comprometido aí, tudo intensificado. Como que a linhagem é de luz pra entrar em contato com você? Fica difícil. Você tem que formar o caminho de luz, né? Não, com certeza. É bem difícil a gente conseguir fazer tudo o tempo todo. Não precisa ser o tempo todo. Eles entendem isso. Porque nós estamos na matéria. Eles sabem disso. Mas em algum momento eu tenho que reservar, né? Porque se não, esse outro lado fica na sala de espera até quando? Não dá, né? Chega o maior escala forçado. Tá, então tchau. Pois é, que às vezes a gente tá numa batalha pra fazer, né? Por exemplo, eu lá na loja, há um tempo atrás, eu tinha um grupo, a gente fazia aplicação de reiki gratuita, uma vez por semana, nas pessoas, pra que a população daqui conhecesse que era um reiki, que tivesse em contato e tal. E, no fim, assim, as forças externas chegam no mundo. Não é que só as forças externas. Porque se tem um reiki, não pode ter forças externas. O problema é que o reiki não pode ser gratuito. Isso já o doutor Mikal disse, isso no meu curso tá bem explicitado. Até porque o ser humano precisa tirar essa ideia da cabeça. Ah, porque espiritual não cobra, é isso. Não é assim. Quem entende de concelação familiar entende isso. Tudo tem que ter o equilíbrio entre o dar e receber. Se eu só dou e não recebo, desequilibrar do mesmo jeito vai dar ruim. Tanto pra quem recebeu, pra quem tá dando. Tem que entender essa massa. E o doutor Mikal deixou claro isso. Que quando ele aplicava gratuitamente, não dava resultado. As pessoas não levavam a sério. Por quê? Porque não tem o compromisso. Na verdade, aquele valor é o compromisso que a pessoa fez. Eu também fiz isso aqui. A pessoa vinha, chorava, chorava, marcava pra atender. A pessoa nem aparecia no dia. Nem explicava por quê. Ou seja, a pessoa não cria responsabilidade. Porque não doeu no bolso. Ela não firmou um contrato. Ela não fixou aquilo no universo. Então, não realiza. Então, não tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber mesmo. Eu falo, o trabalho meu aqui não é barato? Não é. Mas, a pessoa vem aqui comigo. Por exemplo, você pagou pelo contato direto e recebeu também a vida passada. O que vai acontecer? Não é porque você não pagou que eu vou falar, então, eu não vou fazer. Não. Se eu chegou aqui e senti que tem coisa lá atrás, eu vou levar lá atrás. Não importa. E vou ficar com você uma hora, duas horas, três horas. O tempo que for. Então, é barato. Porque se fosse pra resolver tudo isso numa sessão com o terapeuta, você ia ficar várias sessões pra resolver o mesmo problema. Na questão da terapia, principalmente. E aqui, a gente tem hora que pega cada coisa encalacrada mesmo em vida passada, que reflete na vida atual, tipo de doença, às vezes de dores, às vezes de compulsão, uma série de coisas. E a gente resolve tudo numa questão só, num momento só. Então, é em conta, né? Sai bem em conta. Sim, sai. Tem que ficar no equilíbrio. Tem que valorizar o trabalho que é feito também. Mas é isso. O reiki não pode ser gratuito, entendeu? Talvez tenha sido nosso erro ainda. Ou, se não pagar em dinheiro, tem que pagar em alguma coisa. Uma troca, alguma coisa, a pessoa tem que dar. Porque, se não, ela não recebe. Bom, a gente pode colocar lá sem te identificar? Pode, pode sim. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Pela confiança de buscar o meu trabalho, tá? Tudo de bom aí na sua vida. Obrigada. Um grande abraço, viu? Abraço também. Tchau, tchau. Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela, agora, são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.